E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Parece que agora sim está tudo certo com relação à contratação do Claudinho, tá? Até o momento que eu fecho o vídeo ela não foi oficializada, mas parece que já está tudo certo, já acertaram os detalhes para pagamento, já trocaram documentação e tudo mais, e o jogador é esperado em Belo Horizonte nessa quinta-feira para fazer exames médicos, assinar o contrato e se juntar ao grupo. Claudinho é meia, tem 19 anos, pode jogar centralizado ou pelos lados do campo e assina contrato com o Cruzeiro por 5 anos. O clube está pagando um valor abaixo de 3 milhões de reais pela aquisição de 70% do passe do jogador. Como é público e notório que o nosso clube não tem dinheiro, né? O Cruzeiro está contando com a ajuda de algum investidor para botar essa grana e viabilizar o negócio. E eu acho que é sim uma boa aposta, esse garoto é uma promessa e tem todos os ingredientes para fazer sucesso com a camisa do Cruzeiro. É claro que ele não pode chegar tendo a responsabilidade de resolver, é um garoto, 19 anos, está chegando agora num time grande. Mas como já vinha atuando no Campeonato Paulista, inclusive contra equipes de Série A de Campeonato Brasileiro, eu acho que ele não vai sentir o peso não. Que seja logo oficializado esse negócio e que o Claudinho tenha uma grande trajetória com a camisa do Cruzeiro, porque eu acho que sim, foi uma boa aposta e tem tudo para dar certo. Um jogador jovem que pode deixar o elenco do Cruzeiro é o volante Adriano, tá? Isso porque o Nacional da Ilha da Madeira, um clube de Portugal, voltou a mostrar interesse em contratar o nosso volante por empréstimo de um ano. A ideia seria levar o atleta até o meio de 2021 e tendo um valor fixado para a compra. E acho que a questão chave para essa liberação tem que ser o Enderson Moreira. Se o treinador conta com o Adriano como peça importante, nós não podemos liberá-lo e temos que mantê-lo aqui. E eu realmente tenho dúvidas se o Enderson pensa em utilizar o Adriano ou não, por quê? A gente já tem algumas opções aí para essa posição de volante, tem o Henrique, tem o Ariel, tem o Jean que pode jogar por ali, tem o Machado, tem o Jadson. Então são alguns jogadores e acho que o Enderson certamente já colocou ali na cabeça dele quais são as principais opções que ele vai ter. Se é para o Adriano ser um jogador utilizado regularmente, eu acho que a gente não pode liberá-lo, tá? Tem que manter ele aqui para ele poder jogar e ajudar o Cruzeiro. Agora, se a ideia é deixar o Adriano como uma mera opção de banco, aí é melhor emprestar, deixar o cara jogar em outro lugar, até para que ele possa desenvolver o seu futebol e se valorizar. Acho que o Adriano tem muito potencial, é um jogador que tem muita coisa para ser trabalhado ainda, até porque ele tem um potencial físico muito grande que não é tão bem explorado ainda, na minha opinião, mas acho que é um jogador que tem tudo para render e para ser um bom jogador de futebol aí, um cara importante no futuro. Só que ele precisa jogar, né? Se é para manter o camarada só completando treinamento, como o Mano Menezes fazia nos últimos anos com quase todos os nossos jogadores jovens, é melhor liberar o camarada para jogar em outro lugar, né? E aí, como será que o Enderson está enxergando essa disputa com o Henrique, com o Ariel Cabral, por exemplo? Será que ele enxerga o que vai jogar com um jogador mais velho, um jogador mais jovem? Eu acho que é o mais provável, até porque botar dois velhos para jogar junto, a gente já viu que não funciona. Na minha consideração, inclusive, o Adriano estaria à frente desses medalhões, tá? Mas aí a gente tem que esperar a avaliação do treinador, e se o Cruzeiro liberar o Adriano, certamente é porque o Enderson enxergou que a gente tem outras opções mais preparadas no momento. Mas até agora a coisa não caminhou, esse interesse já tinha sido noticiado alguns meses atrás, né? E o time português segue de olho no jogador, interessado em levá-lo. Mas aí vamos aguardar o que acontece. Outras negociações que o Cruzeiro iniciou nessa semana foi para possível renovação de contrato do lateral esquerdo Patrick Bray e do meio atacante Renato Kaiser. Ambos têm contrato com o Cruzeiro até março do ano que vem. No caso do Patrick Bray, ele foi reintegrado ao plantel e é opção para jogar na lateral ou no meio campo. O Enderson elogiou o jogador e certamente ele vai ter oportunidade de impressionar e se firmar no time. Já o Renato Kaiser está emprestado ao Atlético Goianiense até dezembro e vinha jogando muito bem antes da paralisação, né? Ele tem sete gols em dez jogos nesse ano. O Cruzeiro até tentou trazê-lo de volta, mas os goianos não liberaram. O Kaiser vai ter oportunidade de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, é uma vitrine importante. E eu acho que o Cruzeiro está buscando essa renovação de contrato até para não perder os jogadores de graça mesmo. Não acho que são grandes craques do futebol mundial, não vão evoluir muito além dos jogadores que já são hoje, mas eu acho que são caras que podem ser úteis ao Cruzeiro sim. E a gente tem que lembrar qual é a realidade do nosso clube, tá? Aquele Cruzeiro que contratava jogadores caros e não sei o quê, que queria repatriar jogador de seleção, aquele Cruzeiro não existe mais, gente, tá? Vamos pisar no chão aí. O Cruzeiro vive uma crise financeira imensa e precisa aproveitar essas oportunidades de negócio. Mas é claro que esse processo de renovação tem que ser bem conduzido, né? Não é sair oferecendo qualquer coisa ou aceitando pagar qualquer coisa que o empresário pedir só para não correr o risco de perder os jogadores de graça. São jogadores que estão aí num processo de afirmação no cenário do futebol brasileiro. Nem o Kaiser, nem o Patrick Brey são jogadores do mais alto nível. Não se provaram assim até agora. E eu considero sim um acerto que o Cruzeiro sente com o empresário que busca os jogadores para fazer uma renovação. Agora, se essa renovação for assinada, que seja em termos condizentes com o valor de mercado deles, tá? Sem fazer loucura, porque não são craques, provavelmente nunca serão. E a gente tem que entender, são jogadores úteis. Jogador útil, você paga um salário de jogador útil. Você não paga um salário de craque para não perder o cara. Se o cara não quiser aceitar uma proposta dentro da nossa realidade, ele que vai para o meio do inferno. A respeito do Dudu, meia do Palmeiras, que foi aí formado no Cruzeiro. A notícia mais recente é que ele deve mesmo ir para o Aldo Rail, aquele clube do Catar. No entanto, ele não seria transferido em definitivo, tá? Seria um empréstimo por um ano e o time do Catar vai pagar um valor de 7 milhões de euros por essa liberação. Mas é importante destacar que o mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Aqueles 5% destinados aos clubes formadores, vale também para transferência por empréstimo, tá? Se for uma negociação internacional paga, o Cruzeiro tem sim alguma coisa para receber. Se realmente o valor do empréstimo for fechado em 7 milhões de euros, né? Pelo tempo que o Dudu passou no Cruzeiro, a gente teria direito a algo, aproximadamente, 600 mil reais. Já é alguma coisa, é uma moeda, né? E aí a ideia seria o seguinte, eles vão levar o Dudu por empréstimo de um ano e se daqui a um ano eles quiserem comprar o passe dele de fato, aí eles devem pagar mais 6 milhões de euros. E aí, se isso acontecer, o Cruzeiro pega mais uma beiradinha dessa próxima transferência também. E eu acho importante esclarecer isso porque eu vi algumas pessoas lamentando o fato do Dudu não sair em definitivo e sair por empréstimo, né? Mas pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, qualquer transferência internacional que envolva o pagamento de dinheiro, esse dinheiro, esse 5%, é dividido entre todos os clubes que participaram da formação do atleta, beleza? Em videoconferência realizada nessa terça-feira entre a Federação Mineira de Futebol e os 12 clubes do Campeonato Mineiro, ficou definido que sim, o Campeonato Estadual vai retornar no dia 26 de julho. O presidente da Federação, Adriano Aro, confirmou que recebeu o ok das autoridades de saúde do Estado e também dos 12 clubes participantes. Faltam aí dois jogos da fase classificatória, as duas partidas de semifinal e os dois jogos decisivos. Até as duas partidas da semifinal dá pra jogar antes da disputa do Campeonato Brasileiro, tá? Isso porque o Brasileirão tá previsto pra começar naquele final de semana do dia 8 de agosto. E dessa forma, as duas equipes que chegarem à final do Campeonato Mineiro vão ter que achar um espaço no calendário, provavelmente, inclusive, essas partidas decisivas do Campeonato Mineiro vão ser realizadas em alguma data FIFA, tá? Mas é certo, então, que o campeonato voltando aí no final do mês de julho, a decisão do Campeonato Mineiro vai ser disputada paralelamente ao Campeonato Brasileiro. Parece que agora acabou o problema, né? Os clubes já definiram que vão realmente retornar nessa data, e é muito importante que os clubes tenham, de fato, uma data pra poder trabalhar, pra ter ali o seu protocolo, né? A sua organização de trabalho. E como parece, né, que foi tudo aprovado, que realmente é seguro pros atletas voltarem a jogar, como a gente tá vendo acontecer no resto do mundo, é isso mesmo, é que cada um faça a sua preparação e pau no gato, vamos jogar. Porque jogar futebol profissionalmente, eu tenho certeza que é mais seguro do que qualquer outra atividade que a gente esteja realizando na nossa vida. No entanto, a gente ainda não pode garantir que o Cruzeiro vai poder mandar os seus jogos em Belo Horizonte, tá? Até porque a prefeitura aqui da capital já deixou bem claro que não vai liberar jogos aqui tão cedo, enquanto a pandemia não estiver controlada. Aí o Cruzeiro já tá estudando aí outras cidades onde poderá mandar o seu jogo, se realmente for vetado o retorno aqui pra BH. Nova Lima, Sete Lagoas, Varginha e Uberlândia estão aí entre os possíveis destinos do Cruzeiro, mas a única certeza que a gente tem é que o futebol volta no fim de semana do dia 26 e o Cruzeiro enfrentará o RT nessa data. O mando é nosso, mas a gente não sabe exatamente onde vai acontecer a partida. E pra fechar, falar um pouquinho da campanha de doações do Cruzeiro, Operação FIFA, que já arrecadou mais de 450 mil reais até o momento que eu fecho esse vídeo, e mais de 13 mil doações diferentes. Inclusive tem gente dando golpes com falsas campanhas de doação usando o nome do Cruzeiro pra desviar esses recursos. O clube inclusive já divulgou que está tomando medidas judiciais contra esses golpistas. Quem quiser fazer a sua contribuição, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? É esse MIP Donate, M-E-E-P, essa plataforma segundo o Cruzeiro, abriu mão do que eles teriam a receber, né? E 100% do valor arrecadado vai ser repassado diretamente pro Cruzeiro. Então vocês fiquem espertos se quiser fazer essa doação, checa se é realmente o link certo, tá? Esse do MIP Donate aí, porque eu vi que tinha lá link em Vaquinha, por exemplo, e recebendo doações, né? Então realmente teve gente que caiu nesse golpe aí. Vamos ficar espertos, tá? Porque assim, gente, cretino é o que mais tem no mundo. Mas é possível a gente tomar cuidado e fazer a doação da forma mais segura possível, tá? É realmente observar. E se tiver qualquer dúvida, procura os canais oficiais do Cruzeiro nas redes sociais, que todos eles têm lá o link direto também. Tem aquele QR Code, se for o caso, tá? Você consegue fazer a sua doação de forma segura. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E use aí os comentários pra opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!